Tireia! 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 Aoooooo! Ouuuh! É o gatinha do malandro? É o gatinha do malandro! Aaaaaaaaaa! Mááááááa! Tireia! 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 Fala! 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 Cara minha bateria vai acabar, tira a porta daqui! Tira a bateria daqui! Não precisa sair! Não mano, eu tô tô com a fé! Aileen! Boa noite! 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 O que é que eu tenho que dar a nossa sessão? É que eu tenho que dar a nossa sessão desde a nossa sessão desde a nossa sessão É que eu tenho que dar a nossa sessão A comunica é a usine é que eu tenho que dar a nossa sessão A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? O que é isso? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oh my gosh, get off! Oh my gosh, get off! Oh my gosh, get off! Five or four seasons! Oh my gosh, get off! A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso?